Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e nós estamos de volta aqui em Astronir, esse aqui é o episódio de número 45 da nossa série. Se você perdeu algum episódio, o link pra playlist completa pra você assistir a série desde o começo está na descrição do vídeo, vai aparecer aqui em cima também, tá? Se não aparecer, confie que tá na descrição do vídeo. Inclusive na descrição do vídeo também tem vários links interessantes, pessoal, como minhas redes sociais e séries e links de outras séries que tem aqui no canal, tá bom? Não deixa eu te conferir. Galera, continuando então, voltando aqui pra Astronir, tá pessoal? Dia de hoje é dia de fazer mais missões, tá? Vamos olhar rapidinho aqui as missões? Eu já sei o que eu vou fazer, eu quero mostrar pra vocês, tá? Olha só. A gente tem que pegar algumas coisas ali, até uma missão que eu terminei no último episódio, a gente tem que pegar ali de volta os prêmios aqui, né? Duas missões. Olhando lítio, pegar lítio, vamos mostrar novos. Kit do Explorador Avançado, desbloquear algumas coisas, nós vamos desbloquear. Avanço do Progresso, colocar um abrigo em outro planeta. Eu tenho, pessoal, aqui na backpack, ó, um abrigo de campo, que a gente ganhou numa das missões, inclusive. Eu vou tentar botar esse abrigo, espero que ele conte, tá? Se não, eu faço um abrigo, velho. É, quem sabe eu faço um abrigo, já é mais fácil, né? Vamos fazer um abrigo, vai. Cara, é que na dúvida, eu acho que aquele ali vai ser suficiente, mas e se não for? E se não for, vai dar problema. Ah, plástico e silicone, eu posso fazer plástico e silicone? Eu acho que eu posso, porque eu trouxe, né, as coisas pra fazer silicone, se eu não me engano. Era um gás que precisava, não era? Vamos ver aqui, ó. Para de fazer hidrasina, porque não tem mais de onde tu tirar pra fazer hidrasina, né? Metano, tem metano sim. Então é quartzo e resina, só falta resina, pessoal. Pegar umas resinas ali e mais um quartzo, se tiver. Tá, é claro que não tem quartzo, né? Por que que não tem quartzo? Porque o Guilherme já usou todo. Usou todo o quartzo pra fazer vidro. Faz mais quatro quartzo pra gente aí, por favor, centrífuga. Muito obrigado, viu? A senhora é muito gentil. Faz aqui mais quatro também, vai. Tem bastante terra, vamos gastar, né? Beleza, saindo então as coisas aqui. Bom, já que a gente vai pra novos, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer lá. Lembra que eu comecei a fazer uma base lá? Tão lembrados? Pois é. Vamos tentar continuar ela. O que que faltava lá pra ficar bacana? Faltavam... Ah, lembrei de coisas que faltavam. Faltavam conectores. Ah, só um pouquinho, cara. Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui tá vazio? Beleza, porque nós vamos levar. Eu tô precisando, tá? Eu tô mal de espaço, tô mal de espaço. Vamos pegar aqui, pessoal. Ó, não dei nem pra pegar o cobre aqui, ó. Nossa Senhora. Tá, vamos fazer os dois silicones primeiro e depois eu faço o resto, tá? Ó, tá aqui o quarto, só. Vou pegar um só pra enquanto. Bota ele em algum lugar, pelo amor de Deus. Botou aqui um já, ó. Bota as resinas agora. E já manda fazer aqui, ó. Um silicone. Só pegar mais um quarto pra fazer dois. Daí precisamos de dois silicones, né? Ó, aqui já tem mais um quarto. Isso, vão sair dois silicones aqui. Eu quero ficar de olho, eu quero pegar os silicones logo. Pra ele não ser guardado. Eu quero pegar antes que ele guarde. Peguei. Ok, dois silicones. Esses cabos eu vou deixar aqui por enquanto. Não sei o que fazer com eles, então eu vou deixar eles aqui. O que nós temos aqui? Uma bateria média dentro do sopa? Tá brincando comigo. Vamos instalar essa bateria média. Tá, ó. Ué? Ué, seu? Ele foi guardado já, o silicone? Porque eu não vi ele ali, velho. Eu não vi ele sair também. Ah, mano. Eu quero ver eu achar agora esse silicone. Tá aqui, ó. Cara, eu nem vi ele sair, hein. Sério mesmo. Eu não vi sair mesmo. Tá. Vamos mandar produzir, então, ali o abrigo agora. Eram só dois silicones. Não é possível. Deve ter uma necessidade de mais coisas. É, a impressora é grande, né? É, tá aqui, ó. Dois plásticos também. Ai, que saco. Tá. Vamos ter uns carbonos pra gente aí, vai. Na verdade... Providei se os carbonos pra gente vai. Nossa, vai fazer carbono até cansar agora. Tá bom. Tá bom assim de carbono já. Oito carbonos, tá bom. Aqui saiu um já pra gente. Saiu já um aqui pra gente. É carbono e composto, eu acho, né? Tem uns compostos aqui, ó. É capaz de já ter composto aqui nessa loucura que a gente tem aqui, mas enfim. Não, silicone não. Agora o que eu quero, então, é plástico. Dois plásticos. Tá faltando aqui? É justamente carbono. É carbono. Eu tenho carbono comigo? Não. Tem que ter carbono comigo, sim. Bota um aqui já, então. Foi. Já pega mais um aqui. Então, agora, onde é que estão parando os carbonos? Onde é que estão aqui os carbonos, ó, pessoal? Carbono, maravilha. Ué, o que tá faltando agora? Carbono tem. O que não tem é composto. Vou pegar um composto aqui, ó. Cara, o inventário do nosso personagem precisa ser maior, né? Ia facilitar bastante a nossa vida, ó. Tá, tá saindo... Já saiu outro plástico aqui que eu vi, cara. Um plástico saiu, né? Um plástico. Deve estar aqui, ó. Só agora eu não tenho espaço pra pegar o outro. Porque tem um tanque sendo perdido aqui. Eu vou botar esse tanque sendo aqui, então. Ó, vai. Pegar outro plástico, beleza. Podemos mandar fazer o abrigo agora. Na dúvida, né? Só que tem, cara, a questão é levar o abrigo. Onde é que eu vou levar? Ah, mas tem espaço ali. Nossa, levar um abrigo pra nova? Você tá brincando comigo. Ah, vou levar, vai. Levar esse trambolho pra lá, cara. Poder levar um estrutura automático muito mais útil. Cara, abrigo de campo deve valer, né? Deve valer abrigo de campo. Certeza que vale. Ou não. Ah, vou levar abrigo de campo, cara. Vou levar esse estrutura automático aqui. Azar. Esse abrigo ficou pra outra base depois. Quem acha que vai dar certo, velho? Que a minha estratégia vai dar certo com abrigo de campo? Deixa um comentário dizendo que vai dar certo. Quem acha que vai dar errado? Já deixa um comentário dizendo que vai dar errado. Eu quero ver quem é que vai acertar, velho, tá? Vocês acham que vai dar certo o abrigo de campo? Vai valer como abrigo? Ou tem que ser o abrigo, o abrigão? Deixa um comentário dizendo o que você acha. Aproveita e já deixa o like no vídeo também, tá? Não esquece do like. Mas deixa um comentário dizendo o que você acha. Vai dar certo ou não vai dar certo? É uma grande pergunta. A gente vai descobrir nos próximos minutos. Então não demora em deixar o comentário, tá? Deixa o comentário logo. Porque a gente vai descobrir agora, já eu acho, né? É isso aí. Eu acho que eu vou, então, né? Levo mais alguma coisa, será daqui? Talvez eu vou levar tungstênio daqui, galera. Isso mesmo. Vou levar mais tungstênio. Eu vou levar isso aqui, ó. Então, vamos pegar um pouquinho de tungstênio. Onde é que tem tungstênio bastante, sobrando assim, barbada? Aqui tem um pouquinho, ó. Vamos levar uns alumínios também. Vai acabar precisando de alumínio, né? Alumínio tem lá, é óbvio. Mas leva aqui uns 5 alumínios só pra, tipo, né... Eu tô com preguiça, não precisa pegar lá. Ó, tungstênio tem aqui. Mais tungstênio aqui. E aqui tem mais um, ó. E já tá bom, porque já tem tungstênio lá, eu acho. E é isso que a gente vai levar, tá? Beleza. Pega isso aqui agora. Bota ali. Ah, mas tem mais uma coisa que eu vou levar também, tá? Já que eu quero botar um extrator automático... Ah, eu preciso pegar o cobre, né? O cobre. Tava esquecendo o cobre. Só pra mim, volta, volta, volta. Volta com o negócio aí. É, deixa eu pegar a cobre. Já que eu vou levar o extrator automático, eu tenho que levar pelo menos um armazenamento. Né? Então, bota os cobre aí, vai. Isso aí. Tá bom assim, vai. Já faz assim, ó. Pra facilitar bem a minha vida, né? Já pega essas resinas que estão no chão aqui, ó. Dando sopa. Não é mais. Isso tudo tem lá. Dá pra fazer com a centrífuga, eu sei. Mas, cara, tô com preguiça. Temos quartzo. Mais uma resina aqui. E vamos produzir, então. Eu preciso de plástico. O que mais precisa mesmo? Não vai ficar pronto o abrigo ainda. Vai dar tempo, cara. Tu quer ver? Eu preciso de plástico e vidro, acho que é, né? Isso. Vidro e plástico. Vidro já tem aqui dando sopa alguns, ó. Agora precisamos fazer mais um plástico, pessoal. Então a gente precisa de mais composto e mais carbono. Aqui tem um composto, ó. Bota ele aqui. E um carbono tem sobrando. Manda o plástico. Já tá saindo o plástico, já será? Já tá saindo o plástico. Vamos tirar o infinito aqui. Tentar roubar o plástico antes dele ir embora. Vamos ver. Antes dele ser guardado. É meu. Boa. Vamos fazer lá um negocinho pra levar pro... Né? Não, não, não. Peguei o negócio errado. Só um pouquinho. Plástico aqui. Isto. Tá, isso aí. Tá fazendo o plástico. Eu tô fazendo o plástico. Pega um cerâmico também aqui, vai. Não custa, né? Dá umas três cerâmicas só pra garantir. Pega isso aqui e bota na nave. Quase morri. Mas isso é apenas um detalhe. Vamos gastar essa minha hidrazina aqui, pessoal, pra pegar uma nova. Ó, já ficou pronto o negócio ali, ó. Bota na... Aqui no... Na nave. Isto. Gastar essa hidrazina. Só não fica sem hidrazina quando tiver muito alto, né? Senão dá problema. E fiquei sem, fiquei sem. Não morri, não morri, não morri. Estamos vivos. Peguei mais duas. Boto elas aqui. Aqui, ó. Isto. Perfeito. Vambora, então, pessoal. Vamos pra novos. Mexer na base lá, brincar um pouquinho. Né? Tentar fazer uns objetivos. E coisa e tal. Lançar pra outro planeta. Isso mesmo. O problema é que lipo em novos não é tão fácil assim de achar, tá? Porque lipo em que é na montanha. Não é que nem Vesany, que é uma barbada de achar. A gente vai achar. A gente consegue. Onde está novos? Novos está... Não, aqui é Vessanya. Novos estão do lado ali. Novos está logo ali. Maravilha. Nos aproximando de novos. Chegamos em novos. Lindo, lindo, lindo. Cadê a base? A base está aqui, pessoal. Vou usar. Ok. Vocês estão ligados que a minha base não vai ser aqui embaixo mais. Não, pegou bastante aqui. Vamos desligar agora. Chega de metano. Agora, está bom de metano assim. Bastante metano. Legal. Ok, guys. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar esse monte de tranqueira lá para cima. Para organizar lá em cima. Está ali o nosso... Vamos lembrar que nós deixamos aqui uma turbina eólica GG. Maravilha, né? Só um pouquinho. Antes que tu me mate, eu vou dar... Opa! Eu vou dar a gente em ti. Daqui a pouco o cara está me atacando e tal. Tem uma semente aqui. Deixar ela ali. Pega esse negócio e bota na nave aqui já. Beleza, tá? Aqui eu vou levar ela para cima agora. Vamos por ordem aqui. Vamos levar essas plataformas aqui agora. Primeiro essa daqui. Opa, está ligado aqui. Usando e abusando da hidrazina. Deixar trazido mais. Agora que eu me dei conta. Só vai. Nossa, tem muita coisa para levar, galera. Muita coisa mesmo. Vou botar umas coisas aqui. Para facilitar um pouquinho. Vamos pegar uma receita que use cobre aqui. Para já ganhar um espaço. Boa, maravilha. Aqui usou o Textele, tá? Vou pegar uma que tem a cobre aqui. Vamos ver. Não vai ter nenhuma, quer ver? Tem, tem uma que tem aqui. Beleza, tá? Pegamos mais um espacinho aqui. Ah, tem mais um espaço aqui ainda. Vou botar mais uma aqui. Então tá. Lheva essa plataforma agora. Nossa, mas você postou na nave também, né? Não dei conta. Pode descer. Isto. Isso aqui eu vou levar para triturar lá em Cali durante algum outro momento. E levar isso aqui agora. Isso aí. Nossa base ali em cima vai ficar bem mais legal. Bem mais legal, cara. Só tem mais coisa aqui embaixo ainda, não tem? Tem, tem mais coisa aqui embaixo, ó. Tem uma bateria. Tem uns conectores. Tudo na nave agora eu vou levar a nave. Ó, tem zinco também, maravilha. Um zincozinho. Já ajuda, já ajuda. Tem muita coisa aqui, galera. Essa é a plataforma que eu vou ter que levar. Feito, usando o poder da mente, que eu adoro o poder da mente, que eu adoro o poder da mente, cara. O poder da mente ajuda pra caramba, hein? Esse poder da mente aí, que a gente consegue carregar as coisas. Isso é maravilhoso. Ah, achei que ele ia pegar o negócio. Não pegou. Feito, a nave tá aqui em cima também, legal. A coisa tá começando a funcionar. Deixa de qualquer jeito agora sim, tá? Deixa que a nave não caia em cima de mim, tipo assim, ó. Ai, morri. Não, não morri. Fiquei vivo, por incrível que pareça. Isso aí, tá? Maravilha. Agora, a primeira coisa que eu vou ligar vai ser justamente, é claro, a energia, né, pessoal? E a energia, pra ficar bonito... Vou ligar ela... Essa base vai ser uma base bem pequena, tá? Só que eu acho que eu preciso aumentar mais um pouquinho o tamanho dela, né? Tá meio pequena, vocês não tão achando? De espaço útil pra gente fazer as coisas. Vou aumentar um pouco pra cá, ó. Eu não quero tirar aquele gás direto do lugar ali. Então, eu vou cavar aqui, ó. Vou aumentar um pouco pro lado aqui, ó. Tem um negócio aqui, bem aqui, ó. Foi, tirei. Maravilha. Ó, mais um negócio aqui, ó. Opa, deu errado aqui, só um pouquinho. Onde é que tá errado? Ah, tá bom assim até, né? O que vocês acham? Ó, tem um espaço legal aqui já pra brincar, né? Ó. Agora. Só tem que tirar esse negócio aqui, tá muito feio, isso aqui, ó. Isso, assim. Isso ficou mais legal. Tá, maravilha. Esse gás aqui vai ajudar, inclusive, até a girar o nosso eólico grande. Pena que não é assim que funciona, né? Mas seria bom se fosse assim. Vamos abrir ele. Ah, que legal, hein? Tabei no alto. Olha, ele já tá girando, cara. O gás tá ajudando mesmo, hein? Quero dizer nada. Tá nada. Agora, tem uma plataforma que tem algumas coisas aqui, ó. Essa plataformazinha aqui vai ficar do lado, naturalmente, né, pessoal? E essa daqui, isso aqui também tem que vir pra cá. Tinha uma plataforma sobrando aqui, ó. Essa plataforma aqui vai vir desse lado aqui, daí assim, ó. Mais ou menos, tá? E vamos deixar as coisas divididas. Então a energia... Opa, o que que ficou torto aqui, mano? Agora foi. A energia vai ficar, então, mais ou menos assim, por enquanto, tá? Só que a energia tem que ficar antes das baterias. Então, isso aqui vem pra cá. O piso tá errado aqui também, agora que eu vi, ó. Lava aqui também já um pouquinho, ó. Cara, como é rápido o ciclo do dia nesse planeta, olha só. Amanheceu agora há pouco, já tá noite. Pelo amor de Deus. Vou ligar aqui. Isso aqui vai ser ligado. Então, aqui assim, ó, pessoal. Isso. Só que a gente só tem uma bateria, né? Isso que é triste. Uma bateria só. Tem uma pequena aqui também, peraí. Essa pequena nós vamos ligar, tá? Porque, tipo, né... Mal de bateria, do jeito que nós estamos, vamos usar até a bateria pequena ali, ó. Né? Então, tá. E a energia tem que vir a partir daqui, tá, pessoal? Pro resto da base. Aí, o que nós temos de importante, por enquanto, pra ligar, é o condensador atmosférico, né? Que vai ficar, então... Tá meio fora de posição. Esse aqui vai ficar aqui assim mesmo, por enquanto, tá? Então, ele vai ser conectado a partir daqui, ó. Conecta aqui. Beleza, tá ligado? O que mais tem pra ligar? Nós temos que ligar, evidentemente, o nosso negocinho aqui. Esse aqui pode ficar escondido, tá? Esse aqui é um detalhe. O oxigenador. Então, o oxigenador vai ficar aqui atrás. Ó, maravilha. Já tá mandando energia agora junto com o oxigênio. E as impressoras. Né? As impressoras... Eu vou ligar elas ali assim, ó. Aí começa a se formar uma base muito feia, por sinal, mas começa a se formar uma base... Aqui, né? Isso aqui fica virado pra cá. O que que usou pra fazer a impressora grande? Vamos ver. Já vamos fazer a impressora grande. Tem que ter, né? Tem que ter a impressora grande. Tá aqui, a impressora grande, ó. Três compostos. Só que eu não tenho nem centrífuga, né, galera? Então, antes, eu vou deixar uma centrífuga. Alumínio e composto. Eu trouxe os alumínios, por sinal, né? O pessoal confirmou ter trazido o alumínio. Eu trouxe composto também, será? Deixa eu ver. Ai, facilita a minha vida, vai. Ah, composto eu não trouxe. Droga. Alumínio e dois compostos a gente precisa, tá? Ai, tá aqui o abrigo, ó. Vamos instalar o abrigo? O abrigo vai ficar... Aqui pertinho do eólico, assim, ó. Vai ficar legal, assim. Assim, ó. Ó, já veio o sol de novo, ó. Vamos ver se vai dar a missão. Deu a missão. Deu a missão. Viu? Quem disse que ia funcionar, funcionou, galera. Vocês estavam certos. Tá? Realmente... Funcionou. Como é que eu... Não dá pra pegar ele agora? Eu queria mudar ele de lugar. Eu não gostei do lugar que ele ficou. Não dá pra mudar de lugar, galera. Eu não acredito. Não dá, velho. Pessoal, tudo bem, vai. Conecta ali. Legal. Ó, o abrigo tá aqui. Dá pra entrar. Tem um polígono aqui dando errado. Nossa, que isso? Tá, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Legal. Não dá pra entrar. Mas, enfim. Tá ali o negócio instaladinho. Fizemos o que tinha que fazer. Agora nós precisamos de compostos, né, pessoal? Como eu tenho várias resinas aqui, ó. Seguinte. Ela encomenda aqui pra gente uma... Mais uma plataforma. Nós vamos precisar. Três resinas, ó. Tem mais uma. E por isso que eu trouxe resina, pessoal. Podia ter... Nossa, faltou uma resina. Sério mesmo? Ah, tem mais uma aqui, ó. Eu pedi de trazer a plataforma pronta. Eu sei, mas eu... Não, não pensei nisso antes. Tá, deixa esse negócio aqui assim agora. Tá fazendo uma plataforma já. E vamos atrás, então, de composto, rapidinho, pessoal. Onde é que tem composto, será? Esse aqui tem uns bites, ó. Vamos dar uns bites. Como é que estão nossos bites? 98 mil. Quase 100 mil, hein. Tá legal, hein. Ó, ali tem composto. Vamos ali pegar. Tem, tipo assim, muito composto aqui, ó. Vamos ver. Só isso de composto, tá me zoando. Cara, eu acho que é só isso mesmo, hein. Caramba, cara. Eu acho que a gente vai arrumar mais composto ali embaixo onde era outra base. Ele por ali deve ter. Batei na hélice aqui, ó. Assim no meio da hélice, cara. Sem estilo, hein. Vamos ver se tem composto pra cá. Tô vendo a amônia lá. Cara, é só pra fazer uma centrífica, gente. Me dá um pouco de composto, pelo amor de Deus. Porque eu fui burro e não trouxe. Né, só preciso de um pouquinho de composto. Cara, resina não é boa também, que tem resina. Vamos pegar um pouquinho de resina já também, ó. Resina a gente vai acabar precisando, com certeza. Não, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quem que tá falando em orgânico? Eu quero resina. Eu quero uma árvore vindo aqui na nossa direção, muito louca. Ah, cara, cadê o composto, mano? Não tem composto nesse mundo. Ó a Vesani, que bonito. A Vesani no planeta é legal, né? Não é aquele aqui em Novos, que é um lixo. Vamos usar uma porcaria, velho. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Desgraça. Tô gastando muita hidrazina, pessoal. Vamos dar uma acalmada. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu acho composto ali embaixo. Subsolo. Acertei, né? Vamos lá. Largar esse pouquinho de resina aqui, ó. Peraí, peraí, tô vendo composto aqui, ó. Tô vendo... Nossa, composto aqui atrás da base, aqui, ó. Nossa, Guilherme. É que tu não viu isso antes, cara. Pois é. Não entendi também, gente. O que aconteceu comigo? Pegar mais um, vai, boa. Era um dois que eu precisava, né? Aí vem a centrífuga. Vamos usar uma dessas resinas, pessoal. Não, o que eu tô fazendo aqui? Tá errado, só um pouquinho. É nessa impressora aqui que eu tenho que fazer. Centrífuga. Isso, vamos usar uma dessas aqui pra já fazer um recipiente pra poder pegar mais terra. Porque agora a gente vai ter a... Justamente o... A centrífuga de solo, né? Vamos usar ela. Ok. Tirar isso aqui do caminho. Botar essa plataforma aqui, ó. E vamos abrir mais um espaço pra cá porque aqui futuramente vai ser minha pista de pouso. Aqui atrás, ó. Bacana, né? Então. O espaço da pista de pouso tá feito. A pista de pouso vai ser aqui nesse cantinho. Vamos ligar aqui já, pessoal. Ó. Maravilha. Tá quase ficando pronto aqui o nosso... Eu já tenho dois recipientes, já. Já tenho dois recipientes. Isto. O que eu vim fazer aqui em novos mesmo? Eu até esqueci já, mano. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas missões, então. Nossa. Tem várias pra eu pegar as coisas ali. Ah, eu tenho que pegar lítio. Lembrei. Era pegar lítio. Tá, beleza. Lembrei. Tudo bem. Centrífuga de solo. Eu vim aqui agora. A gente precisava de mais uma plataforma, pessoal. Pra fazer um fundível na sequência. Será que a gente tem as coisas pra fazer o fundível já? Vamos ver. Tá aqui o fundível, ó. Duas resínas e um composto. Tá faltando algumas coisas, né? Então a gente precisa de mais uma plataforma. Então a gente precisa de bastante resina. Resina, como eu não tô vendo por perto. Vou encomendar aqui, galera, ó. Vou encomendar pra nossa maravilhosa científica de solo. Composto tem aqui do lado. Então, resina. Vem aqui. Pegar mais um pouquinho de composto ali rapidinho enquanto a gente tá fazendo a resina. Aqui, ó. Tinha que achar lítio, velho. Só que lítio desse planeta aqui é uma desgraça. Falei pra vocês. Talvez eu vá pra Vessana pegar lítio. Falando sério. Deu, tá bom de composto, vai. Pega só mais um, então. Ah, já caiu aqui, ó. Maravilha, pessoal. Ah, tá faltando uma resina ainda. Tudo bem, tá saindo ali a resina já, na sequência. Feito. Vamos lá, então. Fundível. Saindo. Bom, energia aqui nessa base tá de boa, cara. O problema é que tá faltando bateria só, na verdade. Só que pra isso a gente precisava de lítio. Tô fingindo uma sobrevoada, cara. Dá uma avançada. Fazer uma ponte pra lá, assim, ó. Tá. Que lítio eu acho que tem nas montanhas, tá? Então, é capaz de ter nas montanhas aqui do lado, alguma coisa assim, ó. Só que, claro, tem que trazer oxigênio e energia pra cá também, né? Ó, aqui já ficou bacaninha. Deixa eu descer agora aqui, tá? Alguém tá vendo o lítio? Talvez alguém esteja vendo só eu que não tô enxergando. Mas aqui pro meio não deve ter, tá? Então, vamos ver o seguinte. Vamos voltar lá. Legal, ficou legal essa ponte aqui até. Vamos pegar aqui vários conectores, pessoal. Pra gente... Ó, ficou pronto o nosso fundível. Já vou encomendar uma plataforma, então, agora também. Boto ele aqui pro lado. Agora, mais uma plataformazinha. E essa daqui, ó. Três resinas, ó. Opa, Guilherme. Listo. Saindo, maravilha. Agora a gente tem bastante... Bastante... Composto. Vamos fazer cabos aqui pra gente, pessoal. Fazer cabos e começar a exploração. Só que eu acho que isso é pouco ainda. Tá, vou pegar mais um pouco de composto aqui. Fica que eu não botei espaço no inventário, eu acho, né? Não, dá pra pegar mais um ainda. Pega mais um e deixa eu abrir com o outro. Um só, vai. Já vai ser suficiente pra ajudar. Aí, foi. Beleza. Maravilha. Tá. Agora a gente começa a botar os cabos. Aí já vai ficar tranquilo. Por onde que eu fui mesmo? Pra fazer aquele caminho ali agora? Eu não lembro mais. Deixa eu ver. Nossa, tô ficando... Ficando sem hidrazina já, mano. Que desgraça. Ali, ó. Tá, então... Trazer os cabos pra cá. Vamos ver se pega o cabo aqui. Vamos ver se pega. Ah, pegou. Maravilha, ó. Listo. Opa. Só um pouquinho. Errei tudo. Nossa, eu errei todos os botões possíveis agora, galera. Eu nem sei como é que eu fiz. Eu não queria fazer a bússola e trazer... Terce a bússola. Foi. Alguém vê elite em algum lugar? Eu não tô vendo. Já tá noite de novo, mano. Que desgraça. Tô vendo bastante amônia o tempo inteiro e tal, assim. Mas lítio mesmo eu não tô vendo, não. Cara, lítio é nas montanhas. Eu tenho certeza que é nas montanhas aqui nesses planetas. Quem vê sânio é na caverna. Quando fica a noite, assim, fica tão ruim de enxergar. Deu mais pedra pra cá, rapidinho. Vou evitar usar hidrazina, pessoal, porque eu tô com muito pouca, tá? Então... Esse aqui, assim, não tem nada de lítio. Nada, nada. Olha só. Opa! Não, ali embaixo não é, não. Ali embaixo não é. Vamos avançar mais um pouco, então. Aqui tem um item de pesquisa, mas tá muito longe pra gente levar agora. Não vale a pena. Mas dá pra fabricar mais um agora aqui, ó. Ah, nem sinal, né? E aqui embaixo? Nada também. Ó, já tô meio que voltando pra base. Vamos começar a seguir pra esse lado aqui, pessoal, tá? Voltar pra essa direção aqui. Pegar uns bytes aqui, galera. Oh, nada, nada, nada. Oh, nada. Ah, nada. Ah, onde é que tem lítio aqui? Ah, tô vendo lítio lá, ó. Lá, lá na frente, ó. Cara, tem relacionamento perto da base até, ó. Lá, mas deve ter pouco, quer ver? Vamos lá. Igual. Vamos lá buscar esse lítio, né? Pegar uns baixos aqui já, pessoal. Tomara que a gente tenha conector suficiente, se a gente ver composto no meio do caminho, vocês me avisem, tá? Pra pegar perto... Ah, de novo, olha isso, mano. Como é que eu faço isso? Não, 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 peraí. Tipo, é um botão, mas tem que segurar ele. Eu tô fazendo tão fácil, não tô entendendo. É nessa direção, né, que eu vi, naquelas montanhas ali da frente, eu acho. Fazer a ponte primeiro, depois a gente traz o oxigênio. Onde é que era o lítio? Cara, eu vi o lítio. Onde é que era? Era nessas montanhas, só que eu não tô enxergando mais agora. Ah, meu Deus do céu. Mas é que acabou a terra. Ah, acabou a terra, droga. Pega mais um pouquinho aqui, vai. Maravilha. Agora é só trazer os conectores, mas eu não tô nem vendo lítio mais ali, cara. Então, não sei se vai ter, mas enfim, vamos tentar, né? Não! Perdi o conector ainda, mano. Que desgraça. Olha isso! Que bugado, mano. Meu Deus, por que eu não tô botando no lugar certo, cara? Botando pro lado, que viagem. Perdi dois conectores ali. Ou três. Cara, parecia ser nessas montanhas aqui, mas aonde que fica essa desgraça? Nossa, eu voltei pra base. Olha só, fiz a volta e voltei pra base. Legal, Guilherme, hein? Parabéns. Parabéns pelo teu caminho fantasticamente inútil. Pelo amor de Deus, cara. Não, não, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho, galera. Será que era naquelas montanhas do lado ali? Vou ali voando, vai. Ali, era aqui, era aqui, pessoal. Nossa, eu errei de montanha, mano. Pelo amor de Deus, ó. Mentira, tem lugar? Então eu vou pegar o lítio aqui, vai. Era três lítios que tem que pegar, né? Que barbado. Aí, ó. Um monte de lítio. Aí, fiz a missão. Maravilha. Ih, cheguei a perder lítio aquela hora aqui, mano. Direto pra base, galera. Se tiver combustível até lá, tá? Vou torcer que tenha. Vai ter, assim. Ó, maravilha. Chegamos aqui, aqui na base. Temos lítio. Tinha um zinco dando sopa em algum lugar. Só tem que achar esse zinco agora. Onde é que eu deixei esse zinco, maldito? Cadê o zinco? Ah, acho que eu botei aqui na nave, né? Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Não, deve tá na nave. Na nave aqui, ó. Aqui o zinco, ó. Ó, tem mais coisa aqui, pessoal. Tem um recipiente de recursos médios. Vou botar aqui. Ah, tem que deixar mais coisa aqui também, exatamente, ó. Cara, eu não acredito que eu trouxe um extrator pra novos, velho. Por que que eu fiz isso? Não sei. Eu sou burro. Deve ser por isso. Um gerador médio. Mais cobre. E aqui o zinco, ó. Maravilha. O que que mais tem aqui pra levar? Nossa senhora língua. Dá licença, mano. E aqui tem mais dois orgânicos maravilhosos. Tudo bem. Vamos continuar, então, aqui a expansão da base de novos. Aqui, ó. Isto. Descompacta. Tô um pouco pra trás, assim, ó. E na orientação da base, assim, do terreno, assim, mais ou menos, ó. Isto, ó. Assim, legal. Pra que fazer uma base simétrica, né? Vamos fazer uma base toda torta, velho. Mas é legal. Nunca tentei fazer assim. Deve ficar legal. Ó, tá aqui o negócio. Maravilha. Temos fundível agora. O que mais nós tínhamos que fazer pra deixar esse lugar aqui legal? Uma impressora grande. Impressora grande. Eu já queria fazer impressora grande. Aqui, ó. Impressora grande. Três compostos. Barbada. Barbada. Antes, pega isso aqui e providencia pra gente aqui rapidinho. Uma bateria média. Aqui, ó. Isso, bateria média. Vamos dropar esses que tá comigo aqui. Tá? Pegar mais compostos que estão aqui do lado. Pra fazer impressora grande. Ó, eu achei que eu tinha uma missão, velho. De fazer impressora de bateria média. Legal. Sem saber. Peguei bastante composto já. Peguei bastante composto. Isso aí. Agora, encomendo aqui. A impressora grande. Maravilha. Isso aí, galera. As coisas estão acontecendo. Tá tudo uma bagunça. Eu sei, mas... Enfim. Tirou as coisas do caminho aqui. O que que isso aqui é? Ah, isso aqui é um recipiente pra utilizar com o braço extrator. Que eu já vou tirar da nave antes que eu leve de volta. Tá. O que que eu poderia extrair que vale a pena extrair aqui? Ah! Vale muito a pena. Titânio. Nossa, eu tinha esquecido disso. Vale muito a pena. É titânio. Exatamente. Então... Ah... Peguei isso aqui de volta. E você vem comigo. Vamos descer aqui, galera. Vamos achar um depósito de titânio da hora. Ah, não. Mas titânio vale mais a pena pegar em glácio, né? Pera aí. Tem titânio aqui mesmo? Tem. Tem titânio aqui sim. Tem titânio aqui sim. Mas eu vou pegar titânio aqui também, velho. Vai. Só vai. Tô quase ficando sem hidrazina, galera. Tem que cuidar. Parar de usar. Ó. Nossa, agora que eu lembrei, eu cheguei no centro do planeta já aqui em Novos, cara. Cheguei, né? Vou muito perto dele. Tá. Estamos aqui. Precisamos achar um titânio. Vamos ver se tem pra cá. Olha aqui um monte de conector que legal. Ó, daria pra fazer uma fábrica de quartzo aqui, ó. Fábrica não. Uma extração de quartzo aqui da hora. Mas não vamos fazer, não. Vamos ver o que a gente encontra pra cá. Ó, aqui tem a leterita. E acabou, acabou, acabou o caminho. Tá. Legal. Legal. A leterita não é ruim e tal, mas eu quero titânio, pessoal. Vamos achar um negócio de titânio aqui perto, pra eu não ter que fazer muitas conexões. E ser muito feliz com muito titânio. Pegando os bytes aqui pra cá. Vamos entrar nos bytes, inclusive. 103 mil bytes, pessoal. O que vocês acham disso? Bom, né? 103 mil bytes. Dá pra gastar algumas coisas. Tem, inclusive, uma missão que era desbloquear algumas coisas, não tinha? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Kit explorador. Desbloquear célula de energia, bastão luminoso e dinamite. Vamos desbloquear isso agora, então. Deve ser a impressora pequena, né? Deixa eu ver. Ah, o kit gerador portátil, 10 mil bytes. Só vai, mano. Agora eu vou... Bastante luminoso, isso mesmo. 350 bytes. Foi um. Célula de energia? Com certeza. Solar pequeno? Com certeza. Turbine, olha que pequena. Que dúvida. Modo de bloca 3? Ah, podia fazer um mod de bloca 3 pra nossa ferramenta, né? Usa diamante. Ó, dinamite. Fizemos a missão. Beleza. Já vamos desbloquear mais coisas também, né? Fogo de artifício? Vamos desbloquear. Câmera pequena? Vamos desbloquear. Buzina, por que não? Desbloqueia. Estatuita holográfica? Como é que eu vivi sem isso antes? Só vai. Leitor de sonda? Isso é uma missão. 4 mil bytes, tem que fabricar ele também. Só vai. Ó, ó, ó. Mais missão. Propulsor de combustível sólido? Nossa. Coisa mais inútil da história, velho. É o jetpack combustível sólido. Mas como eu quero desbloquear todas as coisas da impressora pequena, vai. Beleza. Desbloqueamos todas as coisas da impressora pequena, pessoal. Bacana, né? Agora eu vou parar por aqui, tá? Desbloqueios, né? Só pra ver como é que estão as missões agora. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver como é que estão as missões. Ó, vários prêmios pra pegar. Estamos com o seu oxigênio. É só pegar aqui do lado, ó. Barbada. Bom, desbloqueamos várias coisas, galera. O tempo desse episódio já tá bem legal, tá? Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Pro próximo episódio, pessoal, então a gente vai encontrar Titânio pra instalar a estação automática de Titânio aqui em Novos, beleza? Fica pro próximo episódio. Então espero que você tenha gostado desse daqui. Não esquece de deixar o like. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E deixa um comentário no vídeo dizendo o que você achou. Se você tem alguma sugestão, dica. Aquela história toda, cara. Deixem comentários. Fiquem à vontade. Eu espero que você tenha acertado a questão do abrigo de campo. Se o abrigo de campo ia ser suficiente pra desbloquear aquela missão, eu não ia. No final das contas foi o abrigo portátil, né? Portátil não, mas um abrigo menor. E era isso, galera. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar links pras minhas redes sociais. E links pras outras séries aqui do canal. Tantas séries muito legais. Não deixe de conferir. E era isso. Um grande abraço e até logo. Valeu!